Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Dragon Block C. Eu não sei se vocês lembram disso, mas no último dia eu lutei contra o Frieza. Vou até utilizar minha foice de aqui só pra ver o dano, cara. Vamos ver o dano. Que isso? Que isso, galera? Olha o dano disso daqui. O que gasta de estamina é o que dá de dano, mas que isso? É absurdo esse dano. O Frieza já tá quase sendo derrotado. Ou vai ser ele ou vai ser eu. Uma outra, meu amigo. É, e foi ele. Com certeza foi o Frieza. E pelo fato de eu ter conseguido derrotar o Frieza, eu tenho um total de 1 milhão de TP. Ou seja, isso é muito TP. E com esse TP que eu tenho, eu vou dar uma distribuída aqui nos meus status. Até porque estão todos os status bem baixos. E o meu objetivo é ver se eu consigo deixar todos os status em 500. E o Will e o SPI eu vou deixar nos 700. Já que são as duas coisas que o Madin mais usa. E teve dois inscritos que fizeram alguns comentários que me chamaram muita atenção. O VNzinho falou que é pra eu parar de upar o STR e começar a upar apenas em Will. Até porque o Madin é bem mais forte no Will. E também falou pra eu upar o SPI. E é por esse motivo que hoje eu upei mais o meu Will e também o meu SPI. E o outro comentário foi do King Escarlate. Que comentou que pra eu ser o mais forte, eu preciso começar a absorver. E olha que coisa boa, galera. Porque hoje tem uma missão nova no meu diário. E aqui no meu diário, a missão do dia de hoje é simplesmente aprender a absorver. Pra eu chegar num nível de força muito alto do Madin. E pra eu começar a aprender a absorver, rapaziada. Eu tenho que liberar uma nova super forma. Mas eu não tenho mais TP pra tá fazendo isso. Então eu preciso voltar a fazer a saga pra conseguir TP pra comprar a transformação que me dá o Absorção. E a minha próxima missão é derrotar o Frieza mais uma vez. Na real, não. Antes eu tenho que derrotar esses soldados dele. Bom, mas eu tenho certeza que soltando apenas esse ataque de Ki aqui vai ser quase o suficiente pra eu derrotar todos os soldados do Frieza. Ou derrotar todos os soldados do Frieza. Até porque o meu ataque de Ki, rapaziada, olha o dano que tá dando, mano. 16 mil. Eu vou tentar juntar todos eles aqui em mim. E toma, 17 mil. Nossa! Nossa senhora! Eu acabei com todos em um ataque de Ki apenas, galera. Apenas um ataque de Ki, cara. Nossa, ainda bem que eu pei muito o meu Will, cara. Que isso! Mas o meu próximo adversário vai ser o Frieza. Ele tá mais poderoso e chamou o seu papai. Ah, esse cara não aguenta sozinho pra chamar o papai. Meu Deus, é muito leite com pera. Então vamos lá, né? Vamos derrotar os dois, mano. Eu vou derrotar primeiro o Frieza, que tá muito bonitão. Nossa, nessa versão do mod, esse Frieza tá muito bonito, cara. Olha isso, mano. E ele tem muita vida, cara. Olha o tanto de vida que esse miserável tem, tá? Com certeza eu vou ter que ativar o Kaioken, galera. Quanto o Frieza eu vou ter que ativar o Kaioken, mano. Vamos lá, Kaioken duas vezes. E vamos aqui bater no Frieza, galera. Nossa, mano. Meu Battle Power com 127 mil. E olha o dano que eu tô dando no Frieza, cara. Que que é isso, velho? Tá, o ruim é que eu vou ter que comer uma semente dos deuses só aqui, pá. Porque tá gastando muito meu SPI, galera. Que isso, mano. Tá gastando muito meu SPI, cara. Ainda bem que eu tenho muitas carnes, mano. Mas, nossa, olha o meu dano. 14 mil, galera. Que isso, velho. Tá muito roubado. Eu acho que eu não vou usar a foice, não, galera. Eu vou usar só a lâmina. Que também já vai estar dando um dano razoável e não vai gastar tanto. Mas olha aqui, ó. É um dano razoável e não gasta tanta energia assim. É, galera. Eu acho que eu vou ter que aumentar a minha transformação. Aumentar alguma coisa, mano. Eu não tô dando nada de dano. Vamos ver aqui. Eu tenho 1 milhão de TP. Que isso. Que isso, galera. 1 milhão de TP. Eu vou colocar muito aqui no meu SPI. No meu CON. E vou aumentar aqui o meu... Já era. Já era. Olha o dano agora. Que isso, galera. Que isso. Olha esse dano, velho. Eu tô dando muito dano na mão, cara. E o Ray Cold tá só olhando o filho dele apanhar, mano. Olha que pai. Mano, que pai mais ordinário. Que pai mais sem vergonha. Nem vem aqui proteger o filho dele. Tá só deixando o Freeza aqui apanhar, mano. O pior que o Freeza tá apanhando muito, galera. O Freeza não vai ter nem chance contra mim. Nossa, galera. Vou até derrotar o Freeza usando um ataque de Ki, cara. Ih, eu não tenho energia. Nossa, eu não tenho energia. Que isso. Falhou meu ataque de Ki. Nossa, eu derrotei o Freeza. E o Ray Cold já veio bolado pra cima de mim, mano. Que isso. Eu vou tentar soltar o ataque de Ki nele, mano. Eu vou tentar soltar o ataque de Ki no Ray Cold, mano. Porque ele é miserável. Ele esperou o filho dele ser derrotado pra vir pra cima, mano. Que pai mais canalha, cara. Eu não queria ter um pai desse daqui, não. Nossa, mano. Olha o dano. 40 mil. 40 mil. Que isso. Eu não entendi o que ele falou. Que isso. 50 mil de damage. 50 mil de damage. Meu ataque de Ki deu 50 mil de damage. Ah, agora eu entendi. Que isso, rapaziada. É muito dano, mano. Olha isso. Eu acabei com a vida do pai do Freeza, mano. Usando apenas ataques de Ki, cara. Que isso. Bizarro. Sembadin é bizarro, galera. Mano, de verdade. Eu tô no fundo do meu coração impressionado, mano. Sembadin é muito forte, cara. Mas o pai do Freeza também é muito forte. Eu nem vi minha vida ali. Eu quase morri, mano. Porque eu não olhei minha vida, velho. E o planeta Terra também já tá indo de comes e bebes, né, mano? Olha isso. Todo destruído, cara. Esse cara é folgado, mano. Sai do planeta deles pra vir destruir o planeta das outras pessoas, mano. Esse cara aqui, galera, não tem jeito não, mano. É por isso que eu vou derrotar ele, cara. Tá, mas o Rei Cold, ele é muito mais forte do que o Freeza, galera. Ele é muito mais resistente, mano. Porque ele dá muito dano. Eu tô batendo bem nele, mano. Ele perde pouquíssima vida. É, Rei Cold. Não vai dar pra você, não. Você vai pro mesmo lugar que o seu filho. Porque você vai ser derrotado. Boa. Nossa, aí... Ou ia ele, ou ia eu, né? Porque rola o meu Ki. Eu não tenho mais comida. Eu não tenho mais nada. Eu tô perdido, galera. Tô na merda. Vou até aproveitar aqui e vou tentar pegar umas cenouras, né? Senão o meu personagem aqui já era, galera. Não vai ter mais nenhum alimento. E é por esse motivo, rapaziada, que eu voltei pra Namek. Porque Namek tem muitos dinossauros, galera. Tem, tipo, muitos dinossauros mesmo. E como eu derroto todos em apenas um tapa, eu vou ficar aqui farmando carne de dinossauro pra voltar a fazer meus objetivos, né? Até porque o homem não sobrevive com fome, rapaziada. Então eu vou ficar derrotando aqui o máximo de dinossauros possíveis, até eu conseguir bastante alimento. Agora que eu já tenho bastante alimento, rapaziada, eu acho que eu vou voltar a fazer meus objetivos, né? Cara, não sei mais nem falar, galera. Meu Deus do céu, corta aí, gente. Tá, vamos pegar o TP que eu conseguir derrotando o Frieza. Minha próxima missão é conseguir o Super Saiyajin. Eu não sou Saiyajin, cara, então eu não posso fazer isso. Mas eu tenho um milhão de TP. Eu posso estar o pano sem mente e comprar uma nova transformação. Não consigo, oxe, mas eu pensei em mente, galera. Ah, eu peguei errado. Como eu sou ruim? Tá, agora eu pensei em mente, galera. E agora eu consegui comprar uma nova transformação. E eu quero estar testando essa minha nova transformação, galera. Consegui liberar. Liberei. Absorção. Liberei. Que isso? Tá, eu só tenho que aprender a soltar o Absorção, galera. Eu tenho que ver qual é o botão que eu solto o Absorção, cara. E eu acho que eu tenho uma nova transformação também. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Ah, é o Absorção, galera. Que da hora, cara. Será que eu consigo absorver pessoas do modo História, mano? Pô, eu vou tentar, velho. Eu vou tentar. Se eu conseguir absorver os mobs do modo História, galera, eu vou ficar muito forte, porque os mobs do modo História também tem mais de 100 mil de Battle Power, tá ligado? Cara, massa, mano. E se eu combar a Absorção com o Kaioken, então? Meu Deus, esse daqui, cara, eu tô ficando muito doido já. Tô ficando muito hypado, velho. Mas antes de tudo, eu tenho que voltar a falar com esse velho aqui da frente, galera. Isso é terrível. Parece que algo pior que o Freezer está por vir. Você poderia olhar uma coisa pra mim? Sim, eu vou. Tá. O que poderia ser? Por que a Missão Mais tá tão assustada? Vamos esperar que não seja algo tão ruim assim. Ah, eu não preciso estar no Bioma de Artstone, galera. Pô, que coisa boa, mano. Vou aproveitar e também vou pegar alguma semente dos deuses aqui com o gatinho. Faz tempo que eu não falo com ele. Nossa, como assim? Ele não tem semente dos deuses, cara? Filantra, mano. É, gato, você já foi melhor, mano. Sua única missão é me dar semente dos deuses e você não me dar semente dos deuses? Tá bom, então. Tá bom, tá bom. Eu não vou reclamar, não, cara. Eu não vou reclamar porque eu sou um guerreiro da justiça, tá ligado? Sou tipo o grande Saiyaman, mas tá bom. Beleza, vamos ver qual é a minha próxima missão aqui. Ah, não. Eu realmente tenho que estar no Dirtstone, galera. Nossa, e esse Bioma é muito difícil de se encontrar, cara. Eu vou ter que sair procurando um Bioma chamado Dirtstone, galera. Oh, meu Deus do céu, cara. Vai dar um baita trabalho agora, mano. Vai ser um trabalhão. Eu vou aproveitar, rapaziada. Eu vou até empapar aqui o meu Fly, mano. Trabalhão mesmo. Pronto, meu Fly tá no máximo. Ih, a velocidade não mudou nada. Ai, só gastei TP. Rapaziada, demorou muito, mas eu achei um pequeno pedaço de Dirtstone. E aqui do lado... Ah, não. Achei um completo. Eu só tinha esse pequeno pedaço aqui, mas eu finalmente achei o Bioma dos Dinossauros, cara. É um pequeno Bioma, não é tão grande, mas eu acho que já dá pra completar minha missão. Vamos ver. É, dá pra continuar minha missão. O Gecko dos Androids, 19 e o 20, que no caso é aquele branco e o Dr. Guero. Tá, vamos ver se eu já consigo estar derrotando eles. Só que... Aê! Cara, eu vou tentar absorver um, mano. Eu vou tentar absorver o 19 primeiro aqui. Vamos ver se eu vou conseguir absorver ele, galera. Vamos lá. E... Vamos, 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 vamos ver. Nossa, não consigo. Não tenho força ainda. Será que com o Kaioken eu consigo, galera? Cara, se eu conseguir absorver com o Kaioken, vai ficar muito insano isso, velho. Aí, ativei o Kaioken. Nossa, 160 mil de Battle Power. E agora vamos ver se eu consigo tacar a absorção, galera. Vai, 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 vai. Tem que dar certo, tem que dar certo. Ah, eu ainda não tenho força, galera. Nossa! Que isso! Que isso! Nossa, upa. Upa, Dex. Upa, Dex. Se não, eu vou ser derrotado. Upa, Dex. Beleza, upei Dex. Que isso! Nossa! Que bicho forte, galera. Por isso que eu não consigo absorver. Eles estão muito mais fortes do que eu, cara. Que isso, velho. Eu vou ter que upar Dex. Upa, Dex. Aí, vai, Dex. Beleza, 8 mil de Dex. Upa, Con. Beleza, upei tudo de Con agora. Que isso, rapaziada. E não tenho mais TP, né? Esses 10 aqui, eu vou aumentar tudo aqui um pouquinho no meu Will, galera. Vou aumentar um pouco no meu Will. Nossa, eles são muito fortes, cara. Eu não sabia que os Androids estavam tão fortes assim, mano. Tá, pelo menos eu estou conseguindo lutar contra eles, velho. Que isso! Essa missão tem que me dar muito TP, galera. O bom que agora eu upei o meu Dex. Tá bem mais de boa, mas que isso! Eles são bem fortes, mano. Seria impossível absorver eles, cara. Eu acho que eu vou ter que fazer uma escolha, galera. Pra ficar mais forte, mano. Infelizmente, eu vou ter que tomar um caminho. Escolher um lado que eu não curto, tá ligado? Mas eles são bem fortes, os Androids, cara. Não, eu não esperava que seria tão forte assim os Androids, não, velho. Não esperava nem um pouquinho. Consegui derrotar o primeiro Android. Eu peguei a roupinha dele, que da hora. E agora eu vou tentar absorver o Dr. Gero, galera. O Dr. Gero é um pouquinho mais fraco do que o outro Androids, mano. Se eu conseguir absorver esse cara aqui, vai ser insano, velho. Vamos ver. Vamos lá. É, não dá certo. Eu não tenho força pra estar absorvendo esses Androids ainda, cara. Não tenho força, velho. Nossa, mano, mas eles estão muito surreal de forte, galera. Eu não sabia que eles eram tão fortes assim, mano. Eu não sei se eles são tão fortes ou eu que sou muito fraco. Mas eu tenho quase 200 mil de Battle Power, cara. Então eu acho que eles são realmente fortes, mano. Mas se liga como o Dr. Gero é mais fraco, galera. Eu dou muito mais dano nele, velho. E eu não upei nada. Eu tô dando, tipo, 17 mil de damage. No outro dava 14 mil, velho. Ele tem bem menos decks, mano. Mas já era, rapaziada. Vamos conseguir derrotar o Dr. Gero derrotado. Ah, espero que isso daqui me dê muito TP, cara. Muito TP. O quê? O quê? Me deu 600 mil de TP, galera. Não me deu nada de TP. Nada, 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 nada de TP, mano. Pra eu ficar mais forte então, rapaziada, eu vou ter que tomar medidas drásticas, mano. E essas medidas drásticas, galera, é eu vim aqui pra Namec, mano. E tentar absorver esses dinossauros. Só pra ver se a absorção tá funcionando, ó. Vamos ver se eu consigo. Ó, absorvi, ó. Absorvi dinossauro. E meu Battle Power 200 mil. Que isso, galera. Que isso, mano. Eu acho que eu vou cometer atrocidades, galera. Eu acho que eu vou cometer algumas atrocidades, mano. Deixa eu tentar sentir algum ki meio alto por aqui. Eu acho que vocês já tão entendendo o que que eu quero fazer, galera. Meu Deus do céu. Ó, nossa, esse mega dinossauro. Vou tentar absorver ele também. Vamos lá. O que é isso? Vai dar certo? Vai dar certo, será? Deu certo! Deu certo! Boa! Olha, já tô começando a comer todo mundo, galera. Nossa, eu vou comer todo mundo, galera. Com certeza eu vou comer todo mundo, cara. Eu acho que aqui vai dar certo, galera. Atrocidades, no caso, que eu falo, mano. É eu tentar absorver esses Namekos enjin, mano. E esses daqui são guerreiros. Eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Deu certo. Ai, fiquei maligno. Eles vão me derrotar. Por algum motivo, o que é isso? Você ficou mais maligno? Ah, eu não posso usar o Kaioken, galera. Eu fiquei maligno. E não quer dizer que isso daqui tem um risco, velho. Desse jeito, eu fiquei com só 80% de bom, galera. É, por isso que eu falei que seria um caminho que eu não ia querer retomar, tá ligado? Olha isso, mas eu vou absorver todo mundo, cara. Que isso. Pra eu me transformar aqui, eu quero ver o meu Battle Power, mano. Galera, eu acho que nem compensa mais eu ficar com o Kaioken ativo, mano. É só sair absorvendo todo mundo. Que talvez, mano, eu fique bem mais forte. Olha isso. Eu acho que compensa mais eu ficar desse jeito. Nossa, eu tô ficando muito forte, galera. Olha isso, eu posso sair absorvendo todo mundo. Eu vou ficando muito forte, velho. É, galera, eu tô ficando cada vez mais maligno. Olha isso, já tô 0% bom, mano. Acho que eu não vou conseguir incentivar o Kaioken, cara. Será que vai? Acho que não vai, não. Consegui! Cara, eu consegui ativar o Kaioken mesmo sendo mal. Cara, eu vou fazer algo bizarro. Se a minha missão é conseguir ativar 100% do Madin, galera, eu vou fazer algo muito bizarro, mano. Se liga. Pra isso acontecer, rapaziada, eu tenho que vir aqui na casinha falar com uma baratinha, mano. Porque tem cena que não andar mais baixo, eu encontro essa barata aqui. Tá me tirando, meu parça? Tá me tirando? Falando com esse cara, eu posso meio que sujeitar. E desse jeito eu ganho a marca Madin que eu já cheguei a 300 mil de Battle Power. 300 mil de Battle Power. Rapaziada, que que é isso? Eu estou virando um mini monstro, cara. Eu estou virando um mini monstro, mano. Vou até entrar aqui na sala do templo, só pra completar a minha próxima missão. Que no caso é ficar aqui nessa dimensão. Boa. E eu vou tentar absorver agora, mano, pessoas do modo história, cara. E aqui é o Bioma Plains, mano. Como não tá sendo aqui o Bioma Plains, cara? Tá, vamos ver se agora vai dar certo. Aê, derrotar número 18, cara. Chegou a batalha. Se eu absorver o número 18, eu vou ficar muito forte, velho. Já vou focar nela, mano. Pior que ela tá gatona aqui, hein, cara. Meu Deus, eu tô lá de carinha muito fácil, Curilin. Que isso, galera. Tá, mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo absorver ela, galera. Se eu absorver um bicho do modo história, mano, eu vou estar muito feito. É, ainda não dá. Ainda não dá. Nossa, mas olha meu dano, mano. 30 mil de dano, galera. Pra quem tava dando 14 mil de dano, olha a diferença. 30 mil, cara. E se eu ativar ainda a minha lâmina, mano? Ó, faca de ki. Nossa, 32 mil, cara. Que isso, galera. Que isso, mano. Se eu ficar absorvendo aqui as pessoas, mano, eu vou ficando muito mais forte, cara. Que isso, velho. Eu consigo derrotar o número 18 sem nem usar a minha lâmina de ki, galera. Só pelo damage. Eu quero ver o meu poder, mano. Eu quero ver o meu poder. Eu quero ver o meu poder. Eu quero ver o dano que eu vou dar com o meu poder. Se eu tava dando 50 mil de damage antes, eu quero ver agora, galera. Eu quero ver o meu dano de agora. Nossa! Que isso! Que isso! Eu vou chegar a 100 mil de damage? Chega a 100 mil de damage? Não chega, eu acho. Quase chega a 100 mil de damage. Chega a 99 mil de dano. Nossa, galera. Tá, mas agora aqui também eu fico um pouco zoado, né? Vai, 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 vai. Tem que carregar todo o meu poder, galera. Sai daqui, número 18. Calma aí. Deixa eu carregar meu poder. Ah, o bom que ela não me dá dano nenhum. Então dá pra eu carregar meu poder sim, galera. Aí, consegui juntar 100% de poder. Voltei a dar 30 mil de dano. É, número 18. Você não vai arrumar nada comigo, mano. Só a vida tá descendo que nem água, cara. Pronto, eu acho que... Ah, eu entrei nessa efisone, galera. Não consegui derrotar o número 18, cara. Mas eu tive a prova. Eu tô ficando muito forte. E a prova disso é só meus 370 mil de metal power. Mano, eu vou levantar e vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu simplesmente vou embora. Eu vou embora.